Invista em você, seja o melhor, não melhor que os outros, melhor que você, fale com Deus para te dar umas ideias. Sob Deus, você e seu negócio, sob essa visão de crescimento, de relacionamento, de consagração, de entender, que não há problema nenhum no enriquecimento individual, Deus sempre deixou isso muito claro, mas também, sempre houve uma claridade muito grande, que o propósito sempre foi o coletivo. Sempre que um problema aparece, alguém precisa se levantar, para solucioná-lo, para atender a demanda. É assim que a vida funciona, que resolver problemas, é aquilo que traz enriquecimento. Talvez não traga prosperidade, mas com certeza, traz dinheiro. Se você quer dinheiro, resolva o problema de pessoas. E quanto maior for o nicho de solução, de problemática, mais dinheiro você ganha. Um cara recebe notoriedade, porque cria um computador. Mas um indivíduo que pega um computador e bota em todos os lares, esse fica bilionário. Bilionário, bilionário, porque quanto maior for o seu poder de ação, inevitavelmente, mais oportunidades você tem, de receber notoriedade. E de trazer para a sua vida, enriquecimento. Nós trabalhamos muito mais do que dinheiro, porque nós trabalhamos com prosperidade. E riqueza me parece que é ter muito de uma coisa só. E prosperidade é ter mais do que o suficiente, de tudo aquilo que se precisa. Porque o modelo da criação, é o modelo de uma vida de sucesso. É só você replicar em qualquer área da sua vida, e você vai ver que as adversidades, elas vão surgir, porque enquanto estivermos no mundo, teremos aflições. Por mais corretamente que você viva, as adversidades farão parte dos processos que você vai enfrentar. Mas eu acho que vale a pena, primeiro entender como tudo começa. No princípio cria Deus, céus e terra. Esse versículo já me diz que uma coisa vem primeiro que a outra. O céu vem primeiro. A vontade de Deus vem primeiro. O que que tem no céu? A vontade de Deus, seja feita a sua vontade, assim ou aqui na terra, como ela é feita no céu. Você já ouviu? Juntai tesouro onde? No céu. Onde ladrão, traça e ferrugem não pode roubar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão? Isso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o céu. Então é muito importante nós entendermos. Pastor, mas isso é muito abstrato. É. Porque o céu não se ensina. O céu se revela. Ninguém consegue ensinar o reino para ninguém. Porque você não consegue ensinar o reino. Você consegue ensinar o texto bíblico. Mas o reino se revela. É importante entendermos isso. Se você vai olhar. Vamos tratar da seguinte forma. Num linguajar mais prático. O que Deus vai abrir? Um negócio. Que vai surgir da onde? Do nada. A terra era sem forma e vazia. E ele começa a estabelecer também um princípio de vida. Qual? A fé. Ao chamar a existência as coisas que não existem. Como se elas já existissem. O que Deus está estabelecendo. É a fé. É isso. O que a Bíblia está dizendo. É que se eu quero ter uma vida. Vencedora. Próspera nessa terra. Primeiro. Eu entendo. Que o reino de Deus é prioridade. Os céus vêm primeiro. Que a fé. É base de vida. É assim que funciona. E que a primeira coisa que Deus vai criar. É luz. É conhecimento. É informação. Antes de fazer qualquer coisa. Deus diz. Haja. Luz. Uma palavra muito associada. Com conhecimento. E as trevas. Tem associação com ignorância. O que você sabe. Sobre o que você faz. O que você sabe. Sobre o que você vende. O que você sabe. Sobre o que você representa. Vá tentar evangelizar alguém. Sem conhecer. O evangelho. E muitas vezes. Alguém desmonta todo o seu argumento. Com uma pergunta. Que você não consegue. Responder. Quanto mais conhecimento. Quanto mais informação. Você obtiver. Daquilo que você quer fazer. Maior a possibilidade de êxito. Hoje eu vejo pessoas tentando construir coisas. Num ambiente de escuridão. Ah. Você quer o que? Quer vender o que? O que você sabe sobre esse produto que você quer? Provavelmente você só quer vender. Porque descobriu que alguém vendeu e ficou rico. E se alguém está ganhando dinheiro. É isso que você faz. Você replica. E muitas vezes. Mesmo replicando alguém. Algo que deu. Sucesso na vida de outro. Você fracassa. E isso provavelmente vai te machucar. Mais ainda. Quer casar? Leve luz. Quer arrumar amizade? Leve luz. Quer estudar? Ilumine. Tem uma coisa nessa vida. Que ninguém pode fazer por você. Sabe o que é? A sua parte. A sua parte. Não faz. Porque o milagre vai acontecer. Com aquilo que você tem na mão. Não interessa se é pouco ou é muito. O que interessa é o Deus que está por detrás de você. Pare de olhar para a dificuldade. Faça tudo o que você puder. Dentro dos princípios. E quando não funcionar. Aí você vai lá e faz. O que a Bíblia manda você fazer. Fala com o chefe dos crentes. Vai lá direto na diretoria. Traga luz para saber se aquilo que você está planejando fazer. Vai trazer para você o resultado que você espera.